Música 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 Mas a hora vem E a hora é Em que nos cerca Dejos os admiradores Adorarão o pai em espírito e em verdade porque o Pai procura mais que assim o adorem Deus é o Espírito e volta que o Senhor adora o agora em espírito e em verdade